Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal no YouTube. Você é meu convidado especial para conhecer mais um lindo projeto aqui na cidade de Atua. Nós estamos de frente com esse imóvel, você vai conhecer cada detalhe dele através desse vídeo. Nós já vemos paisagismo, essa linda frente, essa linda fachada, revestimento imitando pedra, garagem na cor preta, janela em pele de vidro, mostrar novamente aqui a fachada para vocês, garagem coberta para dois carros, casa com iluminação de LED. Olha que legal que ele fez ali no canto da garagem a iluminação, ficou muito linda. Mais duas vagas descobertas, nós estamos num terreno de 322 metros, 205 de área construída. Essa casa, você está vendo aqui a sala mobiliada, ela tem duas opções de compra, tanto mobiliada como também sem a mobília. Estou nesse ponto aqui da sala, sala com o pé direito alto, casa toda com iluminação e LED, sala de estar, sala de jantar, olha que luz cilindro que tem aqui. Uma casa, você tem a opção de comprar ela mobiliada ou sem a mobília. Sala dos ambientes, Cozinha com ovos planejados, Espaço da geladeira, Planejado na parte de cima. Mais um lindo projeto que você está conhecendo através dos nossos vídeos. A iluminação em LED dos planejados, da cozinha. Vamos lá, fica comigo até o final desse vídeo, que tem bastante coisa para mostrar para vocês. Essa casa, eu conto com esse escritório também que está com planejado. Essa casa tem a preparação para ar-condicionado. O aquecedor solar dela já está funcionando, com bola já instalado. Além do escritório, nós vamos estar mostrando para vocês aqui o lavabo, que está nos últimos detalhes aí, de pintura, de limpeza do imóvel, mostrando novamente a sala, integrada com a cozinha. E agora, nós vamos conhecer aí, a parte íntima do imóvel, o quadro de energia, o aparelho do aquecedor solar. São três suítes, sendo uma com closet. Você vê que o porcelanato do corredor é uma cor, uma cor, um cinza mais escuro. Hoje é muito usado, esse porcelanato aqui, imitando madeira, que particularmente, eu acho muito lindo. Divide o ambiente. Nós estamos mostrando aqui a primeira suíte, persiana automatizada, banheiro da primeira suíte, com o gabinete já instalado, espelho, box também já instalado, essa suíte aqui, estou mostrando o ninho para vocês, tem a clara boia, que ajuda muito na iluminação. Então vamos lá, essa seria a primeira suíte, que nós estamos mostrando para vocês, mostrando novamente. E agora nós vamos para a segunda suíte, mostrando novamente aqui o porcelanato, persiana automatizada, banheiro da segunda suíte, com o gabinete já instalado também, espelho, box, aqui essa janela, tem visto por quintal, para uma parte da piscina, que vocês já vão estar conhecendo, através desse vídeo. Vamos lá, continua comigo, até o final desse vídeo, nós vamos apresentar agora, a terceira suíte, com closet, terceira suíte, com closet, olha a iluminação, dessa suíte, que legal que ficou gente, forra em gesso, rebaixado, porta balcão, essa suíte, ela tem porta balcão, persiana automatizada, nós vemos aqui, o corredor novamente, o closet, já com planejados também, closet também, com iluminação em LED, banheiro da suíte, cuba dupla, espelho, box também já instalado, espaço para as duas duchas, olha, vamos lá gente, tem mais detalhes aqui, nós já estamos terminando, nós já vamos conhecer, a parte externa do imóvel, quintal, e a piscina, mostrando novamente, aqui a suíte, com closet, porta balcão, você está vendo aqui, que a piscina, ela está programada, já está funcionando aí, banheiro na área externa, box já instalado, aonde fica a casa de máquina aqui, esse barulho aqui, é da casa de máquina, parte do paisagismo, piscina com cascata, olha que, nós estamos aqui perto, do horário do almoço, olha o sol batendo na piscina, gente, que coisa maravilhosa, vocês viram a piscina aí funcionando, com programação, olha o quintal, nós estamos aqui, perto do horário do almoço, a casa do gás, é legal gravar, as casas, fazer os vídeos, perto do horário do almoço, que você consegue ter uma noção, principalmente aí, de posição do sol, ou no início da manhã, ou até mesmo, perto das 5 horas, que é onde o sol, a gente consegue até, alguns vídeos, conseguir contemplar, o pôr do sol, olha o quintal desse imóvel, lembrando que nós estamos, num terreno, de 322 metros, e 205 de área construída, nós já estamos aqui, na área gourmet, que conta com essa folha, com essa porta, com 4 folhas, nós já estamos aqui, no ambiente da área gourmet, mostrar desse ponto aqui, o imóvel, nós já vemos aqui, a janela do escritório, que nós já mostramos, nós temos aqui, a lavanderia, nós temos essa porta aqui, a entrada de serviço, que dá acesso para a garagem, já está com, com todos os planejados, né, e mostrando, a área gourmet, os planejados, na parte de baixo, o revestimento aqui, imitando, tijolinho à vista, churrasqueira, e nós já estamos voltando aqui, para a cozinha, planejada, voltamos novamente, para a cozinha, com móveis planejados, gente, espero que você tenha gostado, de mais um vídeo, entre em contato conosco, eu vou deixar o link do WhatsApp, o link do Instagram, se você tiver qualquer dúvida, sobre esse imóvel, é só entrar em contato, com a gente, nós temos a possibilidade, de venda, de duas opções, tanto a parte, da sala amobiliada, ou sem amobiliada, qualquer dúvida, você já sabe, vou deixar meu contato, muito obrigado, por você estar acompanhando, no nosso trabalho, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, e vai ser um prazer enorme, atender você, e sua família, aqui na cidade de Atuba, um forte abraço, até o próximo vídeo,